Estou aqui no espaço onde as crianças brincam. Agora há pouco saíram as crianças daqui, então a gente não teve nem tempo de foiegar alguma coisa, né? Teria um curso de férias e aqui usa mesmo. Do maternal é o fundamental, né? Então aqui a gente tem uma loucinha, tem vários livrinhos aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu adoro que as mães estão sempre lendo as professoras, a raposa e as nuvas. Olha, branca de neve, tradicional. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem vários, a biblioteca do colégio tem vários. Então é importante, vocês mãe, vovó que estão me ouvindo, quando as crianças nem estão falando ainda, vocês pegaram o livrinho e ler para elas. E com o tempo ela vai, já sabe falar, mas não sabe ler, é lógico, né? Mas vão lendo, lendo, lendo. Aí você pega o livrinho de história, quando já estão falando, fala assim, olha aqui. Agora você vai olhar e vai ler, não é ler, porque ela vai olhar as figuras e vai contar com o jeito que ela quiser. Porque ela vai, ah, eu não sei ler, mas às vezes você sabe, você enxerga, você fala, então lê. E quando ainda nem sabe falar, você pega, mostra o cachorro e fala, au, au. Mostra o gato e fala, miau, miau. Sai passar com o seu filho, ver na rua, fala au. As primeiras sílabas, é muito importante, quanto antes a criança falar, você tem que motivar a falar. Não é forçar, motivar com paciência, com alegria, com amor. Porque a primeira palavra que eles vão falar, não é uma palavra, é uma sílaba, né? Ai, quando eles vão se machucar, falar, ai, meu cachorro, au, au, meu gato, miau. Ai, vão falando com mais rapidez, sem calma, baixinho, com alegria, com amor. Ai, quando começar já a ter noção, já sabe a palavra, tudo você gosta, somente um gibi, um livrinho assim como esse, fala assim, conta a sua história. Ela vai falar, não sei, não sei, conta a sua história do livro, né? Eu não sei, mãe. Então, você dê a figurinha, conta do seu jeito, ai manda desenhar e pintar. E a partir desse momento, você está adiantando para ele falar melhor. Adiantando para quando ele estiver no colégio, estudando, ir sendo um grande contador de histórias, uma pessoa maravilhosa no desenho, na pintura. Como dizia o ditado, é de pequenininho que se torce ao tempinho. E tudo na sua casa é espelho. Leia o jornal, leia o livro, peça ao seu filho para saber que leitura é algo deslumbrante. Você pode não viajar, mas conhecer o mundo através da leitura. Conhecer a literatura, desde criança, os grandes contos de fada, que está assim, coisa de antigamente, né? Eu era pra neve, chapéuzinho vermelho, cinderela, que ainda hoje existe, vocês têm que acalentar, fazer isso transbordar de amor, de paz. E acredite sim no Papai Noel. Papai Noel existe. Papai Noel não é aquele que traz presente, é aquele que traz alegria, que traz doçura, encantamento. Faça isso com seus filhos. Fale baixinho com seus filhos, não precisa falar alto. Mas fale de amor, fale de poesia. Amor pra todo mundo. Amor. Paz. Paz no seu coração. Lá de luz. Que seja uma terra sempre de muita esperança, de muita fé. Brasil. 2023. Maravilhoso pra todos. Maravilhoso pra todos.